Você não gosta de desperdiçar dinheiro e sonha em fazer uma fortuna algum dia? Esses truques te deixarão um passo mais perto do seu sonho. Em nossa mais nova compilação de dicas e truques, mostraremos como reutilizar e dar uma nova vida a alguns de seus objetos domésticos antigos sem gastar um centavo. Um desodorante em bastão tem uma tendência muito irritante de acabar. Nosso truque lhe mostrará como tirar o máximo de proveito dele. Nós simplesmente precisamos de um tubo de batom vazio. Vire o tubo de desodorante de cabeça para baixo e coloque no micro-ondas por aproximadamente 15 segundos. Enquanto ainda segura o desodorante de cabeça para baixo, abra cuidadosamente. O conteúdo derreteu e pingou na tampa. Deite o desodorante derretido no tubo de batom. Sele e deixe esfriar em um refrigerador até que ele solidifique novamente. Agora você tem uma mini versão do seu antigo desodorante que você poderá carregar com você. A almofada tem algumas manchas e a coloração da franha parece chata? Vamos fazer um item original e colorido sem um único ponto. Pegue uma camiseta velha com uma estampa engraçada. Marque o tamanho da nossa almofada na camiseta com uma margem de 5 a 7 centímetros de cada lado. Corte. Faça alguns cortes ao redor do perímetro. Coloque a almofada entre os dois pedaços de tecido. Junte eles com algumas franjas. Nossa elegante almofada está pronta. Nós nem precisávamos ver nada. Bons sonhos! Agora vamos fazer uma sacola de compras com uma camiseta velha sem fios ou agulha. Corte a gola e as mangas da camiseta. Essas serão as alças para o nosso saco. Faça uma parte inferior franjada na camisa. Comece a formar o fundo do saco, amarrando as listras em pares. Essa é uma verdadeira sacola ecológica. Nós não precisamos mais de sacola para nossas compras. Você está pronto para tomar um bom banho quando descobre que está com vazamento. O que você faz? Não vá correndo até a loja de encanamento mais próxima ainda. Com o nosso próximo truque, você pode economizar algum tempo e dinheiro. Pegue uma bexiga. Corte o pescoço dela e é isso que vamos usar. Tire o chuveiro. Coloque a bexiga no cano e coloque o chuveiro de volta no lugar. Ligue o chuveiro e teste. Funciona! A água não vai mais pingar. O pescoço da bexiga sela bem. Traga uma outra bexiga. Nós vamos fazer um bico para a torneira. Corte a parte superior. Puxe até o final da torneira. Esse é um bocal muito conveniente para limpar a pia. Bolas de tênis de mesa antigas costumam ter irregularidades nelas. Isso não significa que o jogo acabou. Você precisará de um pouco de água muito quente. Tenha cuidado para não se queimar. Coloque a bola na água. Com a ajuda de uma colher, mergulhe a bola completamente em água. O calor da água faz com que o ar dentro da bola se expanda e as protuberanças no plástico desapareçam diante dos nossos olhos. Nossa bola está perfeitamente redonda novamente. Hora de pegar nossas raquetes. Acabou o sabão líquido? Não jogue fora a garrafa e o recipiente de plástico. Em nosso próximo truque, mostraremos a você como transformar o sabonete comum em sabão líquido. Pegue um ralador e ralhe o sabão. Parece com lascas de coco. É uma pena que não seja comestível. Coloque as raspas em um recipiente de vidro e adicione duas xícaras de água. Misture bem o sabão e a água e coloque a mistura no micro-ondas por cerca de 5 minutos. O sabonete líquido está pronto. Coloque no nosso recipiente. Veja como é borbulhante. É uma verdadeira nuvem de sabão. Você pode fazer várias garrafas de uma barra de sabão. A economia de custos é óbvia. Que imagem bonita! Vamos pendurá-la na parede. Mas como vamos fazer isso? Não há gancho ou buraco para um parafuso. Nós vamos usar um gancho de uma lata de metal. Pegue uma lata de metal e solte o anel na parte superior da tampa. Prenda o anel de metal a uma moldura, usando um pouco de cola quente. E esse é nosso quadro agora. Um bom resultado com esforço mínimo. O que você pode fazer com esses canudos coloridos? Um quadro em comum para suas fotos e imagens. Vamos precisar de dois canudos. Corte os dois canudos na largura da imagem. Corte cada canudo no sentido do comprimento e coloque a imagem entre eles. Puxe uma linda corda por um dos canudos. Você pode fazer um quadro de qualquer cor que você quiser. Use sua imaginação! Depois de remover um prego velho, a parede branca fica com um buraco feio nela. Como podemos consertar isso? Nós vamos usar um pouco de creme dental branco. Empurre a pasta no buraco com o dedo. Usando um cartão de plástico, retire o excesso da pasta da parede. Deixe a pasta de dente secar. Voilá! É como se nunca tivesse havido nenhum prego nessa parede. Um grampeador de papel pode nos ajudar a abrir um fio. Coloque a ponta do fio no grampeador. Segure a mola do grampeador com uma mão e puxe o fio com a outra. Um segundo... E nos livramos do isolamento indesejado. Normalmente, a rede que vem com algumas frutas instantaneamente vai para o lixo. Mas não dessa vez. Role a rede em uma forma de rosca. A largura da rosca irá variar dependendo da rede. Faça um rabo de cavalo e puxe pela rosca. Forme um coque ao redor da rede. Fixe com alguns grampos de cabelo para uma boa medida. Um penteado muito elegante! Ou você poderia usar a rede para lavar seus pratos. Veja como funciona! A cera de vela acabou de arruinar sua mesa? Não se preocupe! O nosso próximo truque irá ajudá-lo a se livrar dessas manchas de cera. Pegue uma toalha ou lenço de papel branco e coloque em cima da mancha. Dê uma boa pressão com um ferro quente. A cera é derretida por causa do calor e depois é absorvida pelo papel. A mesa está perfeitamente limpa, como se nada tivesse acontecido. Quem diria não a um saboroso bolinho ou muffin? Mas com apenas algumas formas é difícil satisfazer uma grande festa. Sair para comprar algumas novas? Não tenha pressa para gastar dinheiro. Vamos precisar de algum papel manteiga. Recorte alguns círculos. Mole o papel com água. Coloque o papel molhado em uma forma de alumínio. Espalhe as bordas para que nossos bolinhos acabem com algumas bordas bonitas e limpas. Pressione o papel para baixo com uma segunda forma. Deixe o papel manteiga secar. Leve para fora e maravilhe-se com a nossa criação. Nós fizemos algumas assadeiras bem legais. Agora temos formas suficientes para assar para todos nossos amigos. Você está sonhando com aquela frescura de pepino e limão? Mas não quer que suas sobras sejam desperdiçadas? Não se preocupe. Nós vamos mostrar como manter suas frutas e legumes frescos. Corte um pepino em pequenos círculos. Mas não jogue fora o pequeno pedaço de rabo no final. Cubra o pepino restante com um pedaço de rabo e fique-se com um palito. Faça o mesmo com limão. Dessa forma, frutas e legumes permanecerão frescos por mais tempo. Na nossa próxima dica, você verá como pode reutilizar uma lata de refrigerante para descascar legumes para a sua salada fitness. Pegue uma lata de refrigerante vazia. Corte a parte superior com um estilete. Temos um estilete original para nossos vegetais. Como funciona? Coloque a nossa superfaca contra a superfície do pepino. Certifique-se de que a abertura esteja pressionada na casca. Pressione suavemente a faca e arraste pela superfície. Descascar uma maçã acaba de se tornar muito mais fácil. Mas lembre-se, segurança em primeiro lugar. Tenha cuidado para não se cortar. O que o espaguete e o queijo têm em comum com uma lata de refrigerantes? Você não sabe? Para esse truque, nós usaremos uma lata de refrigerante vazia em um furador. Corte o topo da lata. Pegue um furador e faça alguns buracos de um lado. Agora pegue um pouco de queijo e nosso ralador improvisado. Agora você vê onde estamos indo com isso? Esse ralador faz o trabalho tão bem quanto em comum. Você pode sempre fazer algumas coberturas de queijo saborosas para a sua massa ou pizza. Sua meia calça de nylon está rasgada? É lamentável, mas não mortal. Especialmente quando você viu nosso próximo truque. Pegue uma meia calça velha e um cabide. Puxe a meia calça no cabide. Quando foi a última vez que limpamos o radiador? O suporte plano desliza facilmente entre a parede e o radiador. Agora podemos limpar até os lugares mais difíceis de alcançar. Até mesmo o suéter de melhor qualidade fica com linhas puxadas depois de algum tempo. Hoje vamos dar uma olhada em dois truques que ajudarão você a se livrar das bolinhas em suas roupas. Pegue um pente de cabelo liso e denso. Dê ao suéter uma boa corrida com o pente. As bolas ficam no pente. Temos um suéter perfeitamente limpo. Ou podemos fazer uma depilação de suéter. Sim, você ouviu certo. Vamos precisar de um depilador elétrico. Espalhe suéter e faça uma corrida completa com o depilador. As bolinhas desaparecem bem na frente dos nossos olhos. Acabou o polidor de sapatos? Não entre em pânico! Se você quer que seus sapatos brilhem, você pode usar uma banana. Especialmente uma casca de banana. Esfregue a superfície do sapato com uma parte interna da casca da banana. Você pode polir com um tecido macio. Aproveite o lindo brilho. Sua antiga joia de prato está toda escura? Alguns batons podem resolver esse problema. Aplique generosamente o batom na superfície da peça. Esfregue bem com um disco de algodão. E brilhe novamente. Tão bom como o novo. Você gostou de nossos truques? Se sim, deixe um comentário abaixo dizendo que dicas você achou mais úteis. Não se esqueça de apertar o botão curtir e se inscrever. Clique no ícone da campainha e seja notificado dos nossos vídeos mais recentes com divertidas e criativas dicas para o dia a dia.